Conferência da imprensa com o Thiago Cação após a primeira ronda deste My Open 2. Thiago, não foi uma derrota fácil, não foi um encontro fácil. Com que sensações e como é que saíste deste duel? Saio com consciência tranquila, dei tudo o que tive, cheguei com o que tinha no momento. Consegui dar a volta ao jogo diversas vezes. Estive a perder por um 7 a 0, 6 a 1. Em que o outro simplesmente jogou melhor que eu. Depois consigo ganhar esse set, o segundo set bem. Estou a perder 5 leis no terceiro, consigo dar a volta. Salve match points. Depois também, pá, acho que joguei bem ali no tiebreak. Foi pena que não caiu para mim. Algumas bolas um bocado mais short, menos short para mim, mas é assim o jogo. Há uma pergunta, se calhar muito correta, mas teria sido mais fácil sair do campo ao primeiro match point, isto é, antes de teres tido um match point, quero dizer. Ou 5, 4? Sim. Teria sido mais fácil. Sim, menos frustrante, vá lá. Não. Não, eu não estou frustrado. Se ia sair 20 minutos mais cedo, ia ser essa a diferença, mas não ia alterar o modo como me sinto. Portanto, fiz tudo o que tinha, foi pena ali. É assim. Ele é canhoto, tu tiveste que adaptar a alguma coisa para afrontar aquilo? Sim, adaptei um bocado, mas... Sim, adaptei. Tentei que fosse ele mais a adaptar-se a mim, mas pronto, com canhotos é sempre um bocadinho diferente. Um bocado mais difícil, porque nós não jogamos tanto com canhotos, mas acho que joguei bem. Não, não foi por isso que perdi. Naquele match point até acaba a aparecer, o match point que o tens, não sei se já o olhaste para ele, já pensaste nele, mas até acaba a aparecer um bom serviço dele, não é? Foi um time break onde até jogaste bem, não sei se sentiste o mesmo. Sim, não, eu joguei bem, foi pena ali o serviço. Foi um bom serviço, foi ali para o meio, não foi assim com grande intenção nem nada, só que a bola bateu na linha e desceu logo. E eu não tive reflexos para conseguir meter lá dentro. Tu, no final da semana passada, já olhando um pouco para o que foi este 2021, falaste da questão do teu nível, da forma como conseguiste jogar, sobretudo nestes turnéis mais importantes. Presumo que a exibição de hoje, também pelo que já disseste, te faze prolongar este discurso, tu ficaste satisfeiro com a atitude e desempenho, não tanto depois a questão da regularidade nos mais baixos. Sim, estou contente, saio daqui contente, vou de férias de cabeça tranquila, portanto fiz o que pude estas semanas, estas últimas semanas do ano. E já tens noção agora, vais-te ver como disseste, quanto tempo, quando é que começas a treinar outra vez, já tens noção do que vais fazer nos próximos dias? Vamos começar depois do Natal, ainda não sei ao certo o dia, mas é na semana de 27, começamos aí a treinar e sim, começamos a preparar a próxima época, ainda este ano. Falaste-nos aqui no outro dia da tal boa temporada caixas que fizeste com menos consistência, de facto tu raramente perdeste uma primeira onda de um challenge, já foste ganhando sempre, pelo menos as primeiras rondas e fizeste até um quarto final, dois quartos final, desculpe. Se falarmos daqui a um ano, eventualmente na maia da outra vez, o que é que terá sido para ti um bom ano de 2022? O que é que terá sido para ti um bom ano de 2022? O que é que terá sido para ti um bom ano de 2022? Porque esteja aqui a falar, a dizer que ainda estou vivo. Ok. Não, mas opá, o que é que é um bom ano para mim? Gostava, pronto, manter este nível hipnístico, mas todas as semanas e se fizermos piores em challengers, mas conseguir, conseguir destacar-me muito mais em futures, conseguir fazer muitas finais com o fio em 2018 e não correr tão bem em challengers, mas conseguir acabar com o melhor ranking e com mais possibilidades de o outro ano começar, se calhar, só fazer uma temporada de challengers. Já fico contente, portanto, acho que isso aí seria um bom ano para mim, acabar com um ranking menor do que o que estou neste momento, acho que estou a 468, 60, vou subir mais um bocadinho. Portanto, isso aí seria um bom ano para mim, conseguir começar o outro ano, se calhar já a pensar em jogar mais challengers. Se as minhas contas estiverem certas, este ano jogaste 21 encontros em torneios de challengers, portanto, um número bem diferente daquele que tinhas até ao começo do ano. Que importância é que achas que esta bagagem pode ter, lá está, na abordagem, esse 2022? O que é que levas, sobretudo, destes 21 encontros a este nível? Pá, acho que tem bastante importância, não é? Porque quantos challengers é que houve em Portugal? Nove, nove. Estás a contar com um par, esses... Não, com 21 encontros de singulares. Singulares só, sim, quer dizer que, pronto, desses nove, consegui passar, pelo menos se jogasse esses nove, consegui passar a primeira ronda, de certeza entre todos, portanto, quer dizer que mostra que eu tenho nível para estar aqui a jogar. E, pá, faz-me, obviamente, o melhor jogador. É completamente diferente de ser jogador de futures ou de challengers. Um jogador de futures até pode conseguir acabar com o melhor ranking de um jogador de challengers, só que os pontos nos challengers são completamente diferentes. Ganhar aqui pontos é diferente de ganhar pontos em futures. O nível aqui é muito mais exigente logo desde as primeiras rondas, enquanto que os futures, pode-se chegar ali às meias, ali com um encontro ou outro mais fácil. Não estou a dizer que é sempre assim, mas podem haver futures em que, às vezes, estamos por nós, a mim aconteceu muito, às vezes estava por mim, tipo, estava nas meias finais e não tinha feito quase nada. Portanto, já não lembro que era a importância destes 21 encontros para a verdade no próximo ano. Sim, pá, confiante para o próximo ano, obviamente, sei que sou um jogador e é levar isso para o próximo ano, essa oportunidade. Obrigado.